Fala galera, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje iremos falar sobre Banco do Brasil, né? Muitos investidores me mandaram mensagem aqui no YouTube e também lá no Instagram então se você não me segue lá no Instagram é Luan Underline Onofre já segue lá perguntando e falando Luan, é verdade que o Banco do Brasil vai deixar de pagar dividendos? Eu vi um vídeo, não sei aonde, e falaram que o Banco do Brasil vai deixar de pagar dividendos então a gente vai ver a política de distribuição de dividendos do Banco do Brasil e também a gente vai ver o preço justo que vários analistas fizeram ali e o preço que realmente ali eles acham preço justo e se compensa comprar sim ou não e eu já vou te fazer uma pergunta nesse exato momento você tá comprando Banco do Brasil ou não? Sim ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários e se você tá comprando, qual que é seu preço médio? E primeiro de tudo, né galera, vamos dar uma olhada aqui nos indicadores fundamentalistas então se você quiser comprar uma ação do Banco do Brasil, você vai ter que usar esse código BBAS3, hoje ela tá custando R$34,00, ela deu uma subida, né? Hoje, ó, de 3%, ela já bateu a máxima nas 52 semanas R$43,00 e pagou 12% de dividendos, ela é uma máquina de dividendos e teve uma valorização bem expressiva também, quase 30% é uma empresa que eu tenho em carteira, eu gosto bastante, né? Liquidez média diária R$475 milhões, também uma liquidez muito boa indicadores fundamentalistas, né? Preço sobre lucro, esse daqui é um indicador o quanto que a empresa tá barata em quantos anos aí o meu investimento vai voltar pra mim então 3.6 a gente sempre arredonda pra cima se continuar lucrando igual, ela vai te retornar em 4 anos o seu investimento Preço sobre valor patrimonial, também é um indicador muito bom principalmente pra banco, né? 0.64, isso significa que você tá comprando uma nota de R$100,00 por R$64,00 é um bom negócio? Comenta aqui embaixo, valor patrimonial de R$53,00 ROI de 17% e margem líquida de 12% lucro por ação R$9,45,00 então você vê que os indicadores são ótimos, né? do banco, são ótimos indicadores a empresa está saudável, está pagando dividendos e vamos dar uma olhada na política de dividendos da empresa e eu entrei no site do Banco do Brasil pra ver a política de remuneração dos acionistas, né? e se você for descer aqui, ó, bem aqui embaixo você vai ver que a política dela que eu vou até ler pra vocês, ó nós vamos como de dividendo mínimo, obrigatório em cada exercício o percentual de 25% do lucro líquido como definido nas normas vigentes do Estatuto Social então, no mínimo, ele vai pagar 25% do lucro líquido então, esse aí, dividendo zero, é mentira é mentira, é uma baita mentira aí que estão contando pra você só se o banco realmente der prejuízo, né? que eu acho muito improvável um banco desse que sabe dar crédito aí e que sabe fazer dinheiro dar prejuízo é muito complicado a gente pegar e falar assim não, nunca vai deixar de distribuir dividendos mas eu acho que é muito improvável, gente eu tenho que avisar vocês mas também tenho que falar que é muito improvável o banco tá dando recorde de lucros, né? um banco que lucra bastante agora com essa entrada aí do novo presidente pode mudar alguma coisa pode vir um dividendo menor mas eu acredito muito no banco e eu, sinceramente, eu ainda tenho as minhas ações do Banco do Brasil e eu posso continuar comprando tendo em vista que o mercado tá precificando ação lá embaixo então eu vou pegar e vou tá continuando comprando aí as ações do Banco do Brasil vamos dar uma olhada qual que é o preço justo aí que vários analistas acreditam ser do banco e eu estou no site aqui, né? de relação com os investidores do Banco do Brasil então você vê que 16 analistas falam sobre o banco então eles cobrem o banco então o consenso de mercado de 16 analistas é 2 manter as suas ações, não mexer e 14 comprar e o preço médio do preço alvo é 55 reais então ele tá sendo negociado a 34 então eu acho que tem uma margem de segurança muito boa por isso eu compro esse banco e eu acho que ele aí vai perdurar aí por muitos anos, né? pode passar essa governança que às vezes você não pode gostar do PT mas eu acredito que é um banco aí que você mesmo com o dedo aí de um governo que é meio incerto, né? que faz péssimas escolhas mas eu acredito que é um banco que dá pra gente levar aí por muito tempo e já deixa seu comentário você acha que Banco do Brasil é oportunidade? sim ou não? deixa aqui nos comentários não esqueça de se inscrever e deixar seu like aqui no canal também galera, tamo junto, um abraço!